E assim não muda nada, minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido Me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Eu preciso de você Como ar pra respirar Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito, com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você Preciso de você aqui Não dá mais pra viver assim Prefiro então morrer Se ficar sem você Pra mim já é o fim Passam noites madrugadas Dias e não muda nada Minha vida é sempre igual Tô vivendo sem sentido, um amor mal resolvido Me fazendo tanto mal Sei que não é culpa sua, se agora é a rua Minha casa é o meu lugar Mas não dá pra esconder Mas não dá pra esconder Eu preciso de você Como ar pra respirar Preciso de você Preciso de você Não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito, com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Não dá mais pra viver assim Sofrendo desse jeito, com esse amor no peito E você longe de mim Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Não dá mais pra viver assim Preciso de você 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 Legenda Adriana Zanotto